A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A ManeBox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Na próxima sessão, uma moção de repúdio a uma conversa que já virou conversa fiada, a uma barbaridade que vem sendo protagonizada pelo senhor prefeito municipal. Com relação a dizer, nos locais por onde ele anda, que não está conseguindo sentar um tijolo no seu governo, que não faz mais o que não está fazendo, porque os vereadores dessa casa não economizam o valor do poder legislativo. Eu vou usar um termo, vou usar um termo próprio ao que o prefeito está fazendo. Não é do meu patrão, não é do meu peito de usar esse termo, mas uma lacaiagem. Então, eu quero fazer essa moção de repúdio e dizer para o prefeito o seguinte, que há poucos dias atrás eu lhe assisti sentado naquele banco ali, num processo de eminente cassação de uma data, devido a uma obra que foi feita sem licitação no município. Então, não fale em verdades para que não sejam faladas as verdades do governo dele. Pare com essa conversa fiada de falar lá no outilamento do banco para os moradores de lá que não estão fazendo calçamento e os vereadores estão gastando dinheiro. Pare de mentir, senhor prefeito. Pare de mentir, porque eu vou começar a dizer também que o senhor aluga a casa do companheiro do partido, como eu já disse, por aluguel superfaturado, que o senhor fez já o referenciamento de 600 mil sem licitação, que o senhor locou a máquina por 400 mil reais deixando de comprar uma máquina, que é positivo, o nome já está dizendo, ela é impositiva. E está ficando fácil, eu vou falar no promotor essa semana, vou tentar uma audiência com ele, porque é muito fácil chegar e dizer assim, eu não tenho como pagar a conta. Eu simplesmente não tenho como pagar a conta, eu tenho que botar na saúde, eu tenho que botar na educação, mentira. O dinheiro da educação, ele vem da educação, o dinheiro da saúde, vem vinculado para a saúde. Aí 40 mil para comprar um carro. Uma baita. 40 mil para comprar um carro, já lhe dou verão. É uma baita de uma mentira, eu quero alertar para esse fato, a essas pessoas que receberam, que bem receberam, as emendas impositivas de todos os vereadores. Eu coloquei na TV Lagosta essa semana, e coloquei o seguinte meu posicionamento. Improvidade administrativa. Se o prefeito não pagar essas emendas impositivas, eu vou no Ministério Público, e vou abrir uma lista de processo, que preveja o máximo de penalidade, eu sou prefeito dessa casa. Porque chega, senhora presidente, chega de pegar, está ficando rotina isso aí, está devendo, não consegue pagar, vai lá no Ministério Público, ah, não tem como pagar. Já se acusa antes de ser cobrado, para dar uma de bom. É conversa fiada. O produtor de arroz, quando deve uma conta, tem que pagar, e todo mundo tem que pagar. A conta vem. Agora, porque a gestor público, já sabe do compromisso, a lei é de 2015, a lei das emendas. Ela é impositiva. Tem que ser pago o valor das emendas vereadoras. Agora, se não pagar, não paga. Mas eu vou dizer que eu não vou deixar barato essa questão, de não me passar essas emendas impositivas. Está virando palhaçada isso aí. Nossa equipe entrou em contato com o prefeito Silvio Rafael, que informou que não irá se pronunciar sobre o assunto, e que faz bastante tempo que não vai no loteamento Wolf. Ainda durante o pronunciamento, o prefeito afirmou que não está preocupado com as críticas vindas do vereador, e que está envolvido em pagar as contas, e principalmente os salários em dia. Música Música Música